Olá, gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Gente, trago hoje pra vocês, vai ser um vídeo rápido, rápido, dando uma limpadinha aqui na sala. E vou mostrar pra vocês, lembra que eu falei que eu ia pintar a pia do banheiro, do lavabo? Então, gente, eu pintei, ficou mó cheiro de tinta, mas tá lá pra me arrumar e eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui, ó, eu já tirei as pelas de cima aqui da pastilheira. Gente, eu coloquei esse tapete aqui, aquele que uma vez eu coloquei. Gente, esse tapete, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu comprei ele, na época, na Mobi, aquele site da Mobi. Só, gente, que tem vários tapetes lá, né? Esse aqui, particularmente, eu não gostei. Ele pega muito pelo, muito, muito, muito pelo. Então, não vem se você limpar, né? Eu coloquei, né, pra mim ficar um pouco sentada aqui à noite, né? Mas, ele só é bonito, né? Mas, pega muito peso. Então, ó, vamos começar limpando aqui. Tirei as coisas. E vou mostrar pra vocês depois, tá? Como vai ficar. Gente, já arrumei ali, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu coloquei aquele baú, só que eu coloquei assim, ó. Vocês estão dando pra ver? Aqui, isso aqui eu vou colocar na pastilheira. Ó, gente. Aqui eu coloquei essa bandeja. Coloquei isso aqui, que estava lá na mesa. E eu trouxe pra cá, porque nós vamos colocar umas flores. Deixa eu pegar as flores aqui pra vocês verem. Gente, o legal disso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela é plástico, tem várias lojinhas pra vender. E aqui você pode desusquear ela pra lavar, né? Eu coloquei água e eu vou colocar essas flores aqui, ó. Eu comprei hoje, vou colocar elas aqui. Tá dando charme. Gente, olha que chique que ficou. Vou mostrar pra vocês. Ó. Coloca a flora aqui dentro, ó. Pode ser natural. Essas aqui são naturais, tá, gente? Então ficou assim, ó. Vou guardar aquelas ali que eu vou fazer outro arranjo pra colocar lá na mesa, né? E nós vamos passar pano aqui. Eu já varri o tapete. Deixa eu erguer aqui a câmera, gente. Pra nós começar a limpar aqui. Então, gente, sobrou essa. Eu vou colocar lá. Pra nós fazer um arranjo. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu ganhei. Ó, dia 11. Dia 11, agora sexta-feira, foi meu aniversário. Glória a Deus. E dia 9, gente. O canal fez um ano. Um ano de canal. E vocês que é inscrito, Deus abençoe todos vocês que se inscreveram no canal, que gostem de ver meus vídeos. Gente, compartilhe o vídeo com seus amigos, com quem vocês conhecem, com seus parentes, né? Dá seu like, porque o like, gente, ajuda o canal a crescer. O YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos, tá? Deixem nos comentários o que vocês acham do vídeo, tá bom? Então, gente, um ano de canal já fez. Glória a Deus por esse ano. É poucos inscritos, mas é verdade, gente, que tudo no começo é difícil, né? Então, ninguém ganha mil inscritos do dia pra noite, né? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Que nós já temos um ano já de canal, tá? Um ano vocês compartilhando. Eu compartilhando com vocês a minha vida, né? Ainda não mostrei as crianças, mas eu vou mostrar, tá bom? Logo, logo eles vão aparecer aí no vídeo. Então, gente, isso aqui eu ganhei, ó. Lembra que eu falei que ia comprar umas coisas? Meu filho falou, mãe, compra umas coisinhas pra senhora. Aí eu comprei e eu vou mostrar pra vocês rapidinho, ó. Esse perfume, se você está dando pra focar, gente, é o Chique da Eudora. Vou mostrar pra vocês a embalagem. Gente, esse aqui é o Chique Cherie, ó. Se eu não tô entendendo, eu acho que o nome é esse, ó. Ele é assim, ó. Olha que embalagem chique, gente. Cara da riqueza, né? Olha. Ele tem esse lacinho aqui, ó. Só pra dar um charme no vidro, né? Nossa, gente, é uma delícia esse perfume. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aí eu escolhi esse hidratante, o Lys, da Boticário. Que eu já usei ele, que eu já mostrei pra vocês. Esse sabonete líquido também da Boticário. Também o Lys, ele é ótimo. Escolhi também, gente. Esse... Esse aqui é um... Ele regenera. Esse aqui, gente, é... Como fosse um serum, né? Mas é. Que ele é pro rosto, ó. Gente, ele é pra quem tem vários poros, né? Meu poros tá bem delatado, então é bom pros poros. Gente, eu vou mostrar pra vocês a embalagem. Gente, a embalagem é de vidro. Olha. Ele tem, gente, partículas de ouro, né? Tá escrito aqui. Eu vou ficar usando ele. E eu vou mostrar pra vocês, com qualquer vídeo, tá? Eu vou falar pra vocês o que que eu vou achar, né? Eu vou começar a usar. Deixa eu mostrar aqui também. Eu escolhi, ó. Esse aqui também é da Eudora. Pra cabelo, ó. Esse aqui é pra passar e deixar, pra pentear, tá? Gente, esse coisa aqui que eu mostrei agora, também é da Eudora, ó. Esse aqui é da Eudora. Esse aqui é o hidratante pras mãos da Boticário, que é o Lily. Eu escolhi também esse gloss aqui, ó. Porque o meu tá acabando. Esse aqui também é da Eudora. E o nome desse gloss aqui, gente, vou falar pra vocês. Esse aqui é o Avelã Sutil. Né? Olha, ele é nessa cor aqui. Gente, como eu sou morena, meus lábios é moreno, o que que acontece, ó. É só pra hidratar, ó. Não tem cor nenhuma, ó. Mas pra quem é bem branquinha, vai aparecer uma cozinha, né? Ó, ele é assim. E escolhi também, gente, esse creme aqui. Ó, gente, tô compartilhando com vocês os meus presentinhos que eu ganhei. E esse hidratante aqui da Boticário, ó. Gente, esse hidratante aqui, ele é o Florata Supreme, que é até a colônia dele e agora... E também tem o hidratante, né? Só que o hidratante eu não tinha usado ainda. Ó, bem consistente. Esse aqui é da Boticário. Eu vou mostrar pra vocês o perfume dele. Gente, esse perfume, ele faz parte desse hidratante, ó. Ó. Só que eu só tinha o perfume, o meu já tá quase acabando, que ele é maravilhoso. E aí eu comprei o hidratante. Então, gente, aqui são os presentinhos que você preparou. Agora eu vou passar pano aqui pra nós continuar. Tchau. 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 Gente, eu vou mostrar pra vocês um presente que eu me dei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Coloquei aqui nesse cachepô de madeira. Olha, gente, que linda. Maravilhosa, né? Gente, eu queria tanto uma flor dessa. Tava difícil achar, né? Aí Deus preparou, comprei ela hoje. Linda, maravilhosa. Ó, gente, agora nós vamos colocar as coisas aqui no lugar. Já limpei. E vou mostrar pra vocês como ficou lá a pia do lavabo, tá bom? Ó, gente, já estamos aqui no lavabo. Ignore a minha voz. Vai sair diferente. Ó, lembra que a pia tava preta? Só, gente, que ela tava toda manchada, né? Aí o que que eu fiz? Eu comprei hoje um spray, né? Enquanto as crianças eu tava almoçando, eu resolvi pintar. Então, eu pintei a torneira, ó. Pintei ela todinha. É uma pia simplesinha, gente. É a pia que eu tenho faz muito tempo. E aí, aqui, ó, eu coloquei essa mesinha, né? Com alguns perfumes. As coisas da pia, gente, eu coloquei aqui. Então, nós vamos decorar agora. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, gente, eu vou deixar assim, ó. Aqui eu vou deixar esse sabonete líquido. Vou deixar esse perfume aqui, que eu gosto de usar ele de manhã. Tem essa outra bandeja aqui, ó. Eu vou deixar aqui com esse cheirinho. Isso aqui eu acho que eu vou tirar, vou colocar o menor. Aqui tá o nosso cheirinho, ó. Ih, gente, eu vou deixar... Tá vendo isso aqui, ó? Quando eu gosto, eu vou aqui lavar a mão. Às vezes a aliança, ela cai, que ela tá folgada. Eu gosto de deixar. Então, eu vou deixar aqui, ó. Tá vendo a aliança. Esse aqui que eu tô usando, da... Da Avon. Olha, gente, olha o pinguinho que tem, ó. Usei tudo, tudo. Gostei. Então, eu vou deixar ele aqui, pra eu usar amanhã de manhã. O meu protetor solar tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, aqui também é sabonete líquido, ó. Então, eu vou deixar aqui, ó. Pra as crianças usarem, tem esse aqui, ó. Então, gente, ó. A nossa pia pintadinha ficou assim. Limpeu o espelho. Aqui, gente, eu tinha esse negócio de colocar papel higiênico. Só que eu encendurei essa toalhinha de lavabo. Nossa, eu achei que ficou legal aqui, ó. Encendurei aqui nesse quadrinho. Aqui tá aquela patinheirinha que eu já mostrei pra vocês. Deixa eu colocar essa lavanda pra cá, né? Ó. Aqui ficou essa plantinha. O vaso. E aqui, a patineira, né? Com algumas coisinhas, ó. Aqui é protetor solar. Aqui é cotonete, algodão. Lencinho das crianças. Então, gente. O que eu queria mostrar pra vocês é como que eu fiz, ó. Eu usei a tinta. É da Tec Bond. Ela é spray, gente. Ela não é a fosca. Essa aqui é a brilhante, tá? Essa tinta. Eu recomendo que vocês usem a brilhante. Ela vai ficar... Ela vai ficar mais rápido, né? Então, fica melhor pra limpar, né? Então, evitar passar com o brilho, né? A espundinha do lado macio, né? E sempre usar produto tipo sifre, né? O sifre, ele limpa sem estragar a peça, né? Então, ficou assim, gente, ó. Gente, a sala tá limpinha, ó. Tá aqui o nosso baú. Eu tô usando ele como apoio, né? Como mesinha de centro, quer dizer. As nossas flores maravilhosas. Aqui, ó. Eu coloquei... Gente, isso aqui era de uma planta. Uma vasilhinha. Só que quebrou. Aí ficou só a base. Aí eu fui e colei esse pratinho aqui, ó. Com cola quente. Ó. Eu colei ele. Nossa, serve como um enfeite, né? Ficou legal. Essa bandeja. Eu já tinha ela. Aqui ficou as duas cadeiras. Limpei a patilheira. Aqui ficou esse cantinho aqui que eu já mostrei pra vocês. A nossa maravilhosa planta que tá ali. Gente, eu vou ficar por aqui, tá bom? Gente, olha como é que tá meu cabelo. Toda for azada. Tem que lavar ele hoje. Olha os branquinhos aqui, ó. Tá vendo? Os branquinhos rebeldes. Gente, meus branquinhos assim, dos dois lados, né? Tem pessoas que acham diferente, né? Que ele não é tudo. Ele é só dos lados. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ajuda o vídeo a crescer, tá bom? Gente, até a próxima. Fique com Deus. E aí